Hoje tem resenha, chamei os amigos, não posso faltar Já avisei pra mulher que vai ter caldo de piranha Daquele estilo na manha, cerveja gelada e batida de maracujá Hoje tem resenha, chamei os amigos, não posso faltar Já avisei pra mulher que vai ter caldo de piranha Daquele estilo na manha, cerveja gelada e batida de maracujá Separei a bermuda alinhada, preparei um pisante bacana A cabine é da escola de samba que desde criança tem morada no meu coração Toda quarta-feira, acordo bem animado Dou um caduque na nega, que eu amo de montão Aí ela logo se anima e parte pra cima, é felicidade Isso é amor de verdade, é a magiçura explosiva Hoje tem resenha, chamei os amigos, não posso faltar Já avisei pra mulher que vai ter caldo de piranha Daquele estilo na manha, cerveja gelada e batida de maracujá Hoje tem resenha, chamei os amigos, não posso faltar Já avisei pra mulher que vai ter caldo de piranha Daquele estilo na manha, cerveja gelada e batida de maracujá Já separei a bermuda alinhada, preparei um pisante bacana A cabine é da escola de samba que desde criança tem morada no meu coração Toda quarta-feira, acordo bem animado Dou um caduque na nega, que eu amo de montão Aí ela logo se anima e parte pra cima, é felicidade Isso é amor de verdade, é a magiçura explosiva Hoje tem resenha, chamei os amigos, não posso faltar Já avisei pra mulher que vai ter caldo de piranha Daquele estilo na manha, cerveja gelada e batida de maracujá Hoje tem resenha, chamei os amigos, não posso faltar Já avisei pra mulher que vai ter caldo de piranha Daquele estilo na manha, cerveja gelada e batida de maracujá